Fala meus amigos da TV Putim Região Hoje estamos aqui na Via Cambuí para te mostrar uma coisa na região que você não conhece Venha comigo e acompanhe tudo de perto Para quem não conhece, esta grade é o ponto de encontro para a nossa aventura de hoje Vamos descer para chegar até onde queremos mostrar para você As maravilhas que também temos no bairro do Putim Um caminho difícil, escorregadio Mas que te mostrará uma grande beleza na nossa região Coisa que poucos conhecem Aqui temos uma cerca Vamos estar ultrapassando esta cerca até chegando onde queremos Após ultrapassar esta cerca Vamos chegando para estar mostrando para todos vocês Estas maravilhas que a natureza nos reserva há muitos anos na região Pouco explorada por todos Um caminho difícil De pedras E vamos chegando Até o ponto que queremos Esse é o córrego Cambuí Olha que maravilha de imagem para vocês Antigamente isso aqui com água limpa Devia ser muito bom tomar banho aqui Eu particularmente nunca tomei Mas olha que maravilha Olha o barulho das águas Olha o sol Coisa muito linda Estamos aqui no trecho Antes Do bairro Recanto dos Eucaliptos Isso aqui com certeza Antigamente foi explorado Por escravos e índios Que tinham muitos na nossa região Rio lindo Com a expansão da nossa região Novos bairros A poluição Cada vez é maior Cada vez é maior a poluição No nosso córrego Mas quem dera um dia Nossos filhos, netos Possam usufruir Desse paraíso Imagina você aqui Sentado nessas pedras Vendo seus filhos Mergulharem Nadarem nesse rio Por isso é tão importante A preservação da natureza A preservação de espaços Como esse Gera qualidade de vida Gera alegria Gera prazer em estar vivo Ao fundo Ao fundo São de pássaros Vou tentar descer Mais um pouco Nesse rio Deve ser muito difícil Mas que imagem linda Estou impressionado Vamos descendo o rio Vamos descendo o rio Mostrando pra vocês Olha Olha Esse aqui é um poço Isso aqui é um poço Que com certeza Como tem a caída da água ali Ele deve ser um pouco fundo E antigamente Com certeza Era lugar De banhos De diversões Das pessoas que frequentavam aqui Com toda a certeza Vamos vir mais perto do rio Olha Imagina você sentado aqui Só água caindo Suas costas Tomando um refrigerante Tomando um danone Pra quem gosta Olha que imagem Sensacional Estamos no putim Viu minha gente Isso aqui É o putim Exclusivo pra você Puxar um zoom ali Vamos ver Vamos tentar Atravessar o outro lado De lá Olha isso Coisa bela Vamos chegar até aqui Ei Você que está assistindo aí Isso aqui é putim Viu Estamos no putim Coisa linda Até a próxima Fiquem com Deus Não esqueçam Ame nosso bairro Ame nossa região Olha essas maravilhas Que temos nela Fiquem com Deus Curta Se inscrevam aí No nosso canal Vamos mostrar Tudo que tem de bom Nesse putim Pra vocês Isso tudo é putim Coisa linda Natureza pura Ar puro Só água Que está um pouco Poluída Olha esse lago aí Gente Olha isso Olha Com certeza Eu não aproveitei Mas muita gente Antiga Na nossa região Deve ter aproveitado Isso aqui Coisa linda 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 Linda